Ao longo de 40 anos, eu fiz 770 mil fotos de aviões. E agora eu vou te mostrar quais são as minhas 30 favoritas. Vamos nessa! Opa, e aí, tudo bem? Olha, muito obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui de novo com a gente. Chegou a hora da gente ver e comentar fotografia aeronáutica, que eu sei que é um assunto que você gosta muito. Bom, eu sou fanático. Em 40 anos dedicado ao hobby de spotting, eu fiz mais de 770 mil fotografias. E continuo fazendo sempre que possível. Aí você me pergunta, você tem uma foto favorita? Eu falo, não, não tenho uma foto favorita, mas tenho alguma. Então, o que eu preparei aqui para você é uma lista de 30 imagens que, por uma razão ou por outra, eu gosto muito e quero agora dividir com você. Bom, nós começamos aqui nossa seleção com esse belíssimo 747-400 da British Airways. Quase pousando no aeroporto de JFK, Nova York. Eu adoro ver o reflexo das faixas que demarcam o início da pista na barriga do avião, essas faixas brancas refletidas na barriga do 747. Dois jumbos, aeroporto de Frankfurt, foto feita no começo dos anos 2000. E essa é uma daquelas fotos que a gente fica feliz de ter feito, né? Porque ela não é uma foto planejada, né? Ela é o resultado de ficar mantendo o olho no viewfinder, né? Na telinha e quando você vê isso acontecendo, um saindo, um chegando, você aperta o botão e o clique sai. Guarulhos, inverno, a lua estava se pondo, o 727 chegando. Eu já comecei a pensar, será que vai dar para colocar os dois na mesma foto? Será que o 727 vai passar em frente da lua? E o resultado final foi esse aí. Eu fiquei bem feliz porque o 727 é um avião lindo e maravilhoso. Essa é uma foto bonita, mas triste. Foi feita em julho de 2006. Eu aluguei um helicóptero apenas para sobrevoar a área técnica da Varig no aeroporto do Galeão e registrar para sempre essa cena tão bonita quanto triste e melancólica. A frota da Varig no chão, a companhia praticamente quebrada, praticamente já sem voar. Em tempos mais felizes, 1983, o dia estava nascendo no aeroporto de Viracopos, 747-200 Air France partindo para Buenos Aires, DC-10 da British Caledonia chegando do Rio, uma manhã linda com algum nevoeiro e muita atmosfera nessa foto. Assim como nessa também, feita da torre do aeroporto Santos Dumont mais recentemente, eu gostei do resultado do enquadramento, da composição, que é o nome técnico que se dá. Composição é como a gente vê o resultado final, um A319 e esse barco na Baía da Guanabara. Acho que ficou bem bacaninha essa imagem. Essa é outra das fotos que se chama Action Shots, fotos de ação, que mostram aeronaves em plena utilização, um A330 da Aeroflot. Lindo avião e eu peguei bem o momento que ele está queimando a borrachinha, pousando no aeroporto de JFK, Nova York. Uma posição que é bem difícil você conseguir ficar nesse lugar ao lado da pista. Essa também vale pela composição. Abril, o mês das cerejeiras inflou no Japão, aquela linha de árvores cordeirosa no fundo. A380 bem de ladinho da Maleja, condensação em cima da asa. E a foto foi feita do meu quarto de hotel, Hotel Marode, ao lado de Narita, em Tóquio, Japão. Essa é outra que eu gosto também de lembrar. 4 horas da manhã, aeroporto de Guarulhos, um ponto de espera. Eu dentro de um 727 da Total, voando no Jump Seat para fazer uma matéria, um flight check para a revista Flap. O avião decolando à nossa frente também era um 727 Cargueiro da Total. Fiquei muito feliz com a composição, com o resultado. Lindo avião, né? 11 de novembro de 1991, meu amado Electra. E eu gosto muito dessa foto porque ela tem uma atmosfera especial. A luz de navegação em primeiro plano. O Skyline, a linha do horizonte lá no fundo, mostrando as antenas da Avenida Paulista de São Paulo. O Eletrão pronto para mais um voo para o Rio. Adoro essa foto. Essa aqui foi feita no deserto do Arizona. Tem um museu lá, o Palma Air Museum. E você vê aeronaves fantásticas, como esse Constellation da TWA. Os aviões mais lindos da história. E eu acho que eu fui feliz aqui no enquadramento, né? Ficou um ângulo diferente, assim. Parece uma espaçonave, mas é um Constellation. Essa é uma foto que eu gosto muito. É o 737-800 da Webjet. Uma foto feita com a lente Nikkor 600mm fixa. Ela não é zoom. É uma lente fixa. E foco manual. Então, é uma foto tecnicamente difícil. Você tem que fazer o foco na mão e não tem zoom. Portanto, eu gostei bastante do resultado final de um lindo avião. Uma linda companhia. Essa é outra foto que eu curto. Também pela pintura do avião, mas acho que foi muito desafiador a fazer ela. A gente estava em curva. Eu dentro de um navajo. E a gente fotografou esse Embraer 195 da Azul com essa pintura especial. Verão azul. Eu acho que o resultado ficou bem bacana, assim. O avião está bem agressivo fazendo essa curva aí. Aqui é uma foto clássica que você faz em Los Angeles, na hora do pôr do sol. Uma 380 da China Southern, chegando de Guangzhou. E o sol se pondo atrás, deu esse resultado que eu acho que ficou bem bacana. Foto fácil de fazer, na verdade. Aqui eu curto essa foto pela composição. Eu estava fotografando esse avião que tinha acabado de chegar da fábrica. Nem tinha entrado em operação. Um A330 da TAM. Em Guarulhos, no comecinho de 2003, 2004. E acho que o resultado ficou legal. Essas faixas no motor parecem a curvatura da própria fuselagem. Aqui estamos em Beijing, 1999. Eu acho que ficou um resultado bem curioso, né? O moderno e o antigo. Um modo moderníssimo de transporte. Outro mais tradicional. As dualidades, os contrastes da China, né? Que pode ser um dos países mais avançados de tecnologia do mundo. Mas, às vezes, você ainda encontra coisas feitas à moda antiga. Aqui é uma foto que não é muito comum pegar aviões nesse ângulo, né? As pessoas gostam de fotografar um avião vindo para a câmera e não saindo da câmera. Mas eu curti o resultado. É um Boeing 707 da Lanchille. Fez uma curva super fechada depois de sair de Viracopos. Eu estava atento. Deu para enquadrar direitinho. E imagino o som que esse avião estava fazendo. Aqui eu estou no Alasca, na cidade de Dillingham. Tinha acabado de desembarcar desse Electra. O motor número 4 estava girando. Eu estava feliz da vida de estar no Electra. Feliz da vida de estar no Alasca. Feliz da vida de estar com menos 20 graus de temperatura e voando no avião que eu mais amo. Assim, inesquecível. Aqui a gente está em Munique, 2003. Através do meu amigo Chris Witt, eu tive acesso ao pátio e consegui fazer essa foto dos Bobbys, que era o apelido que a Lufthansa dava para os seus Boeing 737, que foram jatos super importantes na formatação da frota da empresa alemã. E eu gosto da composição. Parece foto de publicidade. Ah, essa é uma história saborosa. Acordei de madrugada, tremendo frio em Zurich. Porque eu queria muito fazer essa foto da aproximação com as luzes acesas. Fui para lá, fiquei no meio de um pasto com o pé na lama, morrendo de frio, as vaquinhas me olhando e pensando que maluco é esse cara aqui no meio do pasto a essa hora da manhã. Resultado é esse aí. Esse aqui é um catrapo, né? A famosa agressão ao planeta de um MD-11 da Skylise aqui no aeroporto de Miami. Mas eu gosto muito da foto porque ela mostra que a aviação, além de ser maravilhosa, às vezes ela pode ser também dramática, né? Dependendo de como você enquadra, de você estar no lugar certo ou na hora certa, você faz imagens que parecem quase que um acidente. E aqui, essa vale pela composição. Janeiro de 86, aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. 747-200 da Lufthansa. Eu adoro o resultado final. Um lindo motor GE lá no fundo. A cabine aqui na frente. Dá para ver o comandante preparando a papelada para cruzar o Atlântico. 747-200 Delta Alpha Bravo Yankee Zulu. Aqui é uma foto que eu curto porque eu usei uma lente muito especial, que é a Nikkor 1000mm. E ela provoca esse resultado único, né? Que é o sol ficar desproporcional em relação ao que você está fotografando. Eu fiquei um tempão esperando o avião passar na frente do sol, mas deu sorte quando esse 757 da American estava na hora certa, no lugar certo. Outra coisa que eu levo muito a sério, assim, é a composição, né? A maneira como os elementos estão organizados na imagem. Eu acho que eu fui feliz aqui. Zurich, abril de 87. Também tive muita sorte de pegar 4 747s da Swiss Air no solo ao mesmo tempo, coisa que não acontecia muito facilmente. E o resultado é sair, fiquei bem feliz. Essa é antiga também. Viracopos, 1984. O jumbão da Flying Tigers. Foto noturna, que é uma foto tecnicamente difícil de fazer, especialmente quando a gente faz com filme. E para os saudosistas, eu adoro. Vocês podem dar uma olhada. Tem uma veraneio parada na pista. A escada de acesso da Pan American. Enfim, outros tempos. Essa famosa, clássica, né? Visão de Hong Kong e Kai Tak. Eu acho que eu fui feliz de pegar os prédios em primeiro plano, que dá uma sensação de profundidade muito interessante para a foto, né? Além do que, o 747-400 é um avião lindo e nas cores da KLM mais ainda. Então, acho que o resultado final ficou bem satisfatório. É uma das minhas fotos certamente favoritas, número 5, né? E ela ilustra bem como era dramático, como era espetacular você fotografar no aeroporto de Kai Tak. E recomendo um livro sobre isso. É o meu livro Kai Tak, que mostra essa e outras centenas de fotos feitas nesse aeroporto mágico. Aqui minha foto favorita de todas as 110 mil que eu fiz da Azul. É, em 7 anos eu fiz 110 mil fotos de aviões e tripulantes da Azul. De todas elas, essa é minha favorita. Por várias razões. Foi feita de dentro de outro avião, com a porta aberta. É uma composição difícil de fazer, eu tive que esperar um pouquinho até os aviões entrarem na posição que eu queria. E eu insisti em fazer com um grande angular e, dessa maneira, o avião que estava em primeiro plano tinha que voar realmente bem pertinho da gente. Então, ela é uma foto bem difícil de ser feita, do ponto de vista técnico. Eu gosto muito do resultado da composição final. E ela me lembra também tempos bem felizes, quando a Azul estava nascendo. A gente estava ajudando a criar a imagem e, eu acredito piamente, que fotos são elementos muito importantes para a criação da imagem de qualquer empresa. Fotos boas, né? Aqui uma das minhas fotos favoritas do meu avião favorito. O Lockheed Electra. Essa foto foi feita no dia 11 de novembro de 91, no dia que ele começou a ser substituído pelo Boeing. E eu passei praticamente o dia inteiro na pista de Congonhas, namorando os elétricos que começavam a se despedir. Eu gosto muito dessa, porque mostra o VNJ, um dos últimos elétricos recebidos, e mostra as linhas lindas dele, né? Ele é um avião maravilhoso, assim, de linhas. E eu acho que essa foto faz justiça a isso, né? Esse nariz imponente. Enfim, um avião que eu adoro e dispensa apresentações. E essa foto foi feita na hora mágica. Nem dia, nem noite, naquela hora do Lusco Fusco. Aqui, o magnífico magistral Concorde, né? Faltava menos de um mês para ele se aposentar. Eu estava no aeroporto de Londres Heathrow e eu sabia que ia ser minha despedida, que eu nunca mais ia ver esse avião voando. Então, eu dei especial atenção para fotografar esse avião e essa é uma foto que eu pensei em fazer naquele dia. Eu falei, sabe o quê? Eu não vou fazer uma foto dele pousando de lado. Eu quero fazer uma foto dele passando em cima da minha cabeça. Então, eu me planejei para estar nessa posição, nessa hora. Mas eu posso dizer que eu dei muita sorte também, porque era um dia feio, meio nublado, né? E justamente na hora que o Concorde chegou, abriu esse buraco no céu. O céu está azul, né? Mas foi só uma mancha de azul no meio de um céu cinza. E como já era fim de tarde, já estava escuro, o Concorde ficou com pouca luz, né? E o resultado é esse contraste incrível, né? Quase surreal, assim. Você fala, ah, mas deve ter Photoshop aí. Não, não tem. Essa foto é isso aí mesmo, assim. Parece um quadro do Magritte, né? Com aquelas coisas meio surreais, de claro e escuro. Uma parte da rua é dia, outra parte é noite. Mas foi o que saiu, assim, né? E é uma foto feita em filme mesmo, né? Eu usava filme Fuji. Sempre gostei mais dos filmes Fuji do que dos filmes da Kodak. E o resultado é esse aí. Acho que foi bem bacana. O Concorde da British era o Bravo Oscar Alpha Fox. E menos de três semanas depois os Concordes foram aposentados. Então essa foto serve meio como uma despedida minha para o Concorde. Ah, aqui é a Lufthansa. Uma das minhas companhias favoritas, se não a favorita, né? 747, que é um avião também que eu amo de paixão. Dispensa apresentações. Quem é que não gosta do 747, né? Tá aí duas coisas que eu nunca vi. Alguém dizer que não gosta de chocolate e alguém dizer que não gosta do 747. E uma coisa muito especial que é a posição onde eu estava para fazer essa foto. Era na época que eu pulava cerca do aeroporto e ia até realmente o limite da pista. E fazia essa foto onde a pista acaba e onde começa o gramado adjacente. Eu gosto dessa foto por vários motivos. Porque ela foi feita em Viracopos, que é um dos meus aeroportos prediletos. Porque ela representa uma época linda da minha vida, 1986. Porque ela mostra o 747 em operação, que também é um tipo que está cada vez mais raro de se ver. Eu adorava essa pintura da Lufthansa, super clássica, com esse radome preto. Enfim, é uma combinação de companhia, tipo aeroporto, local. E acho que fui feliz em estar na posição certa para pegar ele rodando. É uma decolagem no começo da manhã. Ele estava partindo rumo a Buenos Aires. A Lufthansa fazia esse voo. Vinha da Alemanha, parava no Galeão, depois Viracopos, depois seguia para Montevideo, Buenos Aires ou Santiago, dependendo do dia. E nesse mesmo dia, esse avião Alfa, Brava e Anky Mike, ele foi nesse dia de tarde, quando ele voltou para Viracopos, que ele nos atirou longe. A gente foi filmar ele depois dele estava partindo de Viracopos e a gente chegou perto demais. E quando ele rodou, ele nos jogou longe. Assim, eu e os amigos spotters que estávamos lá. Então, também por isso, é uma foto que me lembra muito esse dia e me traz boas recordações. É a melhor foto que eu tenho? Não, não é. Mas é uma foto que eu tenho muito afeto, até porque eu penso que seria simplesmente impossível tentar reproduzi-la. Mesmo que eu tivesse acesso a entrar na pista, no pátio hoje, as autoridades não me permitiriam ficar nessa posição. Portanto, essa é uma foto que eu nunca mais vou ser capaz de fazer. porque para fazer tem que ser um pouco maluquinho e tem que estar em uma posição que realmente não é uma posição muito segura. Se o avião sai da pista por alguma razão, desvia um pouquinho, eu já era. Mas é isso aí. Espero que você tenha curtido essa seleção e em breve vai ter mais. Olha, se você quiser ver centenas de fotos feitas em Caetac, eu vou te recomendar esse livro aí que você encontra na bettingbooks.com.br. Eu selecionei centenas de fotos feitas nessas viagens e você pode levar tudo isso daí para casa. Bem legal. Falando também em fotografia aeronáutica, tem mais esses dois livros, o Top Shots 1 e o Top Shots 2. Mesma coisa. Foram feitas milhares de fotos e selecionadas para a edição final e o resultado está aí. O primeiro volume, Abordando Aviões do Brasil e o segundo, Abordando Pinturas Coloridas em Todo o Mundo, com todas as companhias aéreas. Você está vendo aí que a variedade é bem grande e o que elas têm em comum é serem bem coloridas. Os dois livros disponíveis na Betting Books. Então, corre lá e garante o seu. E aí, curtiu? Então, deixa aquele like, recomenda o canal e pode ter certeza que a gente vai voltar em muito breve com esse tema de fotografia aeronáutica, porque isso é uma paixão e vai ser uma constante aqui no canal. Tá bom? Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho